Seja bem-vindo ao meu canal, é com grande honra que eu quero começar a postar esses vídeos aqui, eu quero que você fique bem à vontade, seja bem-vindo, compartilhe, curta, comente, por favor, coloque seu ponto de vista, nós queremos aqui crescer juntos, trocarmos ideias, trocarmos informações e nós queremos juntos crescer aqui em Cristo, na presença de Deus, seja muito bem-vindo, fica à vontade. Eu quero falar um negócio muito interessante hoje, porque eu tenho um cachorrinho, Jack, vem aqui. Vem aqui, bonitão. Eu tenho um cachorrinho, eu tenho um filho e o nome dele é Jack. Oi, Jack, fala oi pra galera lá. Oi! Amor, você tá gravando um vídeo, tem que ficar quietinho, tudo bem. Eu ganhei, e pra quem sabe, ele é um shih tzu. Eu fiquei extremamente apaixonado por ele. Eu fiz um videozinho com uma câmera indo e voltando no rostinho dele. E todos os dias eu pegava aquela câmera, olhava pra aquele rostinho, e pequenininho, bonitinho, a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós vemos uma criança pequenininha, bonitinha, é a inocência. A coisa que nos atrai, que mexe com a gente, que tira o sorriso do nosso rosto é rapaz, que inocente, que bonitinho. Aconteceu várias vezes, durante alguns dias, eu olhando pro vídeo, até que um belo dia, pra quem sabe, shih tzu tem um probleminha da raça dele. Que ele é tão limpo, tão limpo, que é tanto tudo em ordem, tudo limpinho, que ele acaba, se demora pra juntar as fezes dele, ele come as fezes. Até que um belo dia eu acordei e vi o meu filho querido comendo as fezes dele. Eu fiquei extremamente chateado, e eu falei, Jack, você me traiu! Jack, você me traiu, Jack! E eu fiquei mal com aquilo. Eu fiquei mal com aquilo. Eu sabia que o cachorro tinha esse problema, mas eu fiquei mal com aquilo. Durante uma semana, aproximadamente, ele chegava perto de mim e eu dava um chutinho. Ele chegava perto de mim e eu, vai com a sua mãe. Não dava mais aquela atenção. Muito menos lembrava dele. Sempre quando eu lembrava dele, me devia um certo desprezo. Poxa, mas cadê todo aquele amor que eu tinha? Meio que perdeu a inocência. Cadê aquele amor que eu tinha por ele, que eu chorava algumas semanas atrás, alguns dias atrás? Isso só me leva a pensar uma coisa. O quanto nós somos condicionais. O quanto eu sou condicional. Nós temos a grande facilidade de colocar condições para o nosso amor. O ser humano, ele sempre vive em busca do prazer e fuga da dor. Nós temos condições para ter certos níveis de acesso e demonstrações de afeto, mas o amor de Deus é totalmente incondicional. Deus, ele sabia que nós, infelizmente, estaríamos em meio ao cocô. De repente, comeríamos cocô. Mas ele veio ao nosso encontro. Ele abriu mão da glória dele e veio ao nosso encontro. Só que ele pôde fazer algo que eu jamais conseguirei fazer com o meu cachorro, com o meu shih tzu, que é mudar a natureza dele. Mudar quem ele é. Se eu bobear, com certeza ele vai comer cocô uma hora ou outra. Mas, Jesus, ele veio e transformou totalmente quem nós somos. Transformou a nossa natureza. Saiba de uma coisa. Se Deus te amou, quando eu e você éramos os inimigos dele, estávamos em meio ao lamaçal, em meio à lama, quanto mais agora que nós somos totalmente transformados e regenerados com uma nova natureza, nós nascemos de novo. Quero te encorajar. Você é extremamente amado. Não existe condição no amor de Deus pela sua vida. Fica com esse vídeo aí e saiba que você é extremamente amado por Deus. Que Deus olha para você e te vê totalmente inocente. Quando você olha para um bebê, Deus olha para você dessa maneira por causa do sangue de Cristo. Por causa do sangue de Jesus. Ele nos enxerga inocentes. Ele nos enxerga como um bebezinho, como um filhotinho de cachorrinho. Coisa linda, que não come cocôzinho. Para de correr, Jack. É isso aí, galera. Acho que está bom por hoje. Fica com Deus. E não esquece de dar um like se você gostou. E se você quiser também, comenta aqui. Faça aqui os seus comentários. Espero que você tenha sido extremamente abençoado com esse vídeo aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!